O segredo de vender mais é vender todo dia. Ah, vender melhor. Eu não sabia se vender melhor. Eu não tenho de vender mais. Ah, tá diminuindo mais qualidade. Não, meu amigo. Se você vendeu, a satisfação é diferente. O cliente está satisfeito. Se o cliente disse não, você joga para a bola, você não vendeu melhor. Está em ar. Agora a gente fala que vamos vender mais quanto, quanto você quiser. Porque eu acho o seguinte, eu acredito. Se é para jogar, vamos jogar para ganhar, gente? Vocês são vendedores. Vocês trabalham com vendas. Vocês podem realizar isso aqui. Se eu colocasse a história de vocês, eu tenho certeza que a história de vocês é mais bonita. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu só quero dizer para vocês que dá certo. Eu só quero dizer para vocês... Talvez deixar de pensar um pouquinho mais no... Na solução do que tem os problemas. Eu só quero dizer para vocês que o seu cliente, ele diz lá. Alô, eu quero te ouvir. Eu vou falar para você. Eu quero te ouvir. O que é você? O que é você? É você que não pode ter uma objeção. É você que não pode ter algo contra isso.